Vida e Saúde na sua tela mais uma vez, vem pra cá, é hora de aprender a se cuidar, é hora de aprender a se olhar diferente, é hora de usar aquilo que você tem aí ao seu redor pra ter mais saúde, pra ter mais vida, pra acrescentar significado aos seus dias. Você tá pronto? No programa de hoje a gente vai tratar de um assunto muito especial. Hoje é dia mundial de combate à violência contra as pessoas idosas e a gente tem especialista aqui pra entender como identificar que algo não vai bem e proteger os nossos queridos. E no Claramente de hoje, o doutor César Vasconcelos explica sobre o uso medicinal da maconha, que tem receita também por aqui. Hoje eu te ensino um delicioso cookie de batata doce, olha, uma receita maravilhosa. Mas agora eu trago pra você mais um pensamento, uma reflexão da escritora e também mentora Joyce Mayer. Ela disse o seguinte, você pode escolher sofrer a dor da mudança ou a dor de continuar do jeito que está. Olha aí, você pode escolher sofrer a dor da mudança. Não é fácil, né gente? Não é fácil mudar algo que você fez a vida inteira, que você recebeu a vida inteira, começar a fazer diferente, começar a escolher diferente, mas de repente ficar do jeito que tá, também tá trazendo sofrimento. Então bora escolher a mudança? É hoje! Vida e Saúde tá só começando, fica aqui que em 30 segundos a gente volta com mais pra você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto